Jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo sal Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo sal Fala com nós se o assunto é trampo, não foge de nós se o assunto é cobrança Não tô pra turar MC criança, que faz lambança e por culpa não lança Balança a bunda quando eu tô rimando, balança a cuca quando eu tô rimando Vai lá do corpo, ela é linda dançando, vejo ela de quatro me alucinando Garimpando as melhores peças, esse tempo não gasto a beça Foco no trampo que me interessa, desculpa não fico puxando conversa Esse snike pode, internet me estressa, mais que meu voo quando acorda bolado Já tô de uns dia e não sofocado, domino é caixa igualzinho o Rivaldo Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo saldo Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo saldo E a bunda dela batendo palma, igual testemunha de Jeová Não espere que eu vá te julgar, porque esse pá não sou de criticar Faço a minha sem buchicho, o meu tempo não jogo no lixo Meus parentes jogando no bicho, isso é droga, vem me dar meu nicho Calma menino, eu tenho um sonho também Calma menina, eu sei bem o que você tem Calma vozinha, um dia eu te trago as de cem Meta de vida, é um fit com a um tem Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo saldo Eu tô jogando muito igual Rivaldo, dinheiro cresce, não vejo saldo Eu tô jogando muito solt testify Tchau